Eu diria para você que a lei teve um papel bastante importante de tornar mais claro todas as violações de direitos autorais e direitos conexos que o Brasil tinha compromisso em combater. Além disso, você também faz uma alteração e diversas alterações no Código de Processo Penal que tem um interesse específico em tornar mais fácil a apreensão e a fiscalização desse tipo de crime. Eu diria que a CPI foi extremamente importante. Um primeiro ponto que eu acho que a CPI teve importância foi de trazer luz a esse tema que tem um impacto tão importante para o país. Uma segunda coisa também que é muito importante é a própria criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. A criação desse conselho tem a ver, na verdade, com a necessidade de juntar o setor empresarial, o governo, a academia e a sociedade civil para tentar combater esse problema que a gente tem que é a pirataria no nosso país. A partir da CPI da pirataria que tem a criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Eu acho que isso era uma coisa que já tinha alguma clareza na sociedade, na academia, mesmo no setor empresarial. Eu acho que a CPI traz luz de uma maneira, em um momento específico, concentrado, porque todas as atenções acabaram se voltando para esse tema e, de maneira linear, se pode identificar uma série de problemas que existiam em relação a esse tema. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria ficou dentro do Ministério da Justiça, que articulou com diversos conselheiros que vêm do setor empresarial, que vêm da academia, que vêm da sociedade civil, o papel de articular políticas públicas. Eu acho que esse é o principal legado que o Conselho tem desde 2004 até hoje. Em cada momento do Conselho tiveram diversos planos nacionais de combate à pirataria. E é sempre de articulação, de articular desde o eixo repressivo, passando pelo eixo econômico até o eixo educacional. Eu acho que o Conselho, ele compreende a pirataria como um fenômeno bastante complexo. Então, você vê diversos problemas que existiam há 10 anos atrás, que o avanço tecnológico ou a perda de interesse em determinado produto ou determinada questão, acaba se tornando esse combate um pouco mais simplificado. Um exemplo claro que existe hoje, que a gente costuma dar, é a questão do CD. Há 10, 15 anos atrás, talvez CDs fossem um dos produtos mais pirateados. Hoje, com o avanço tecnológico, com a criação do iTunes, do YouTube, do Spotify, de todos esses serviços, acaba que cada vez menos o CD, assim como na sociedade, do ponto de vista dos produtos originais, como dos produtos falsificados, também perde a sua importância. Dos produtos pirateados, também perde a sua importância. Curiosamente, os dados nos apontam que os principais produtos em que a gente tem essa questão da pirataria são ainda produtos tangíveis, que a gente consegue tocar. Então, o cigarro é um dos maiores problemas que a gente tem atualmente. O vestuário, o óculos escuro, a camiseta, o moletom de marca, acaba sendo um dos produtos mais falsificados e mais contrabandeados nos dias de hoje. A Receita Federal, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são três órgãos que têm um papel imperativo no combate à pirataria. Dois desses órgãos aqui, vinculados ao Ministério da Justiça e o outro, a Receita Federal, têm um papel sempre de combate a esses produtos que são contrabandeados, que descaminham, que são falsificados. Eles fazem um trabalho realmente exemplar e têm não só um caráter de repressão ali na ponta, mas também de entender esse novo fenômeno que a pirataria significa. Então, como eu te disse, você acaba tendo uma especialização na forma como têm sido importados esses produtos, em novos produtos digitais. Esses três órgãos têm realmente uma enorme importância no combate à pirataria. É óbvio que existe uma necessidade de articulação de políticas públicas em relação a municípios, estados, polícia civil, polícias militares que estão nos estados, mas esses três órgãos têm um papel importantíssimo e conseguem a cada ano bater recordes de apreensões e bater recordes nos seus determinados valores que mostram o quanto eles têm combatido a pirataria em suas competências. Existem diversas ações que ocorrem, então, muitas vezes você vincula uma ação que tem um determinado mercado, que tem algum lugar em que se sabe que lá se vende muita pirataria, então o município dá um apoio, a polícia local dá um apoio, a polícia civil faz um trabalho de investigação, sempre em articulação, por exemplo, com a polícia rodoviária federal que está vendo as nossas estradas e tentando combater a pirataria naqueles espaços e a Receita Federal, quando determinado, por exemplo, determinado produto entra no país ou tenta entrar no país. Então é uma articulação de políticas públicas. Mas isso é só do ponto de vista repressivo. Eu posso falar para você que do ponto de vista educativo existem diversos órgãos que têm trabalhado no tema do combate à pirataria. Então desde órgãos da sociedade civil, que tratam por meio de cartilhas, por meio de campanhas educacionais, até o próprio governo. O Ministério da Justiça é um desses órgãos, claramente, por meio do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, mas existem diversos outros órgãos do governo federal e dos governos locais que identificam a todo momento a necessidade desse combate se fazer também por meio da educação à população, da conscientização à população. É um pouco dessa questão cultural relacionada também à forma de aplicação e fiscalização da lei. Eu não diria que a nossa norma é branda, eu diria que ela é bastante adequada, na verdade. Existem sempre algumas questões que podem ser alteradas, que podem ser adequadas. Então, por exemplo, hoje existe um projeto de lei no Congresso Nacional que trata da forma como são feitas as apreensões. Então, muitas vezes você tem um caso em que há uma apreensão, mas existe a necessidade, por exemplo, da pessoa que teve o seu direito violado de manter em depósito esses produtos, o que acaba se tornando caro. Então, você vitimiza duas vezes aquele determinado, aquela determinada empresa, ou enfim, o detentor do direito daquela propriedade intelectual. Uma coisa que é bastante importante é sempre entender o ponto da articulação das políticas públicas para enfrentar esse problema da pirataria. Eu não diria que a norma é branda, não. Eu diria que ela é adequada. A gente tem sempre uma necessidade constante de aplicar a norma e de fazer uma fiscalização. E, de outro lado, sempre ter em mente que é necessário a gente investir no eixo educacional do combate à pirataria. E, de outro lado, sempre ter em mente que é necessário ...